O que a gente pode querer em 2023 é mudanças profundas na nossa economia, para que ela possa dar certo, para que o Estado e a oferta de políticas públicas à população possam ser realmente positivas, para que a gente tenha um estado de bem-estar social, com políticas de educação, saúde, assistência social e previdenciária da melhor qualidade. Então eu desejo a todas e todos muito, muito bom Natal e harmonia e um ano de 2023 sempre com esperança.